Essa é a primeira vez que a Silvana participa do Juarte. Veio para a oficina de crochê. Já conhece a técnica, mas o desejo é aprender mais. A gente sempre tem coisas para aprender, né? Tem técnicas de aproveitamento de fio. Ela está sempre aprendendo, então sempre inovando. Foi isso que me trouxe para o curso. E o que você aprendeu? Já vai dar para colocar na prática? Já, já vai dar para... Vou fazer para minha neta, vou fazer tapetinho. Já vou fazer coisas para ela. Está cheio de ideias. Ah, já. Já estou indo. Renovada. A Annalice Pagliosa é uma das instrutoras da oficina, tia da Joana Corona. Nós começamos o Juarte para expandir a questão da cultura, da arte. E o crochê é uma questão cultural também, né? Está enraizado na nossa sociedade a questão do crochê. Então, esse foi um dos motivos e também por a gente participar de alguma outra forma. Não só vindo e vendo as oficinas, mas também fazendo algo junto com o Juarte. Nesta sala, as aulas são de xilogravura. Os participantes utilizam madeira, tinta e muita criatividade. A instrutora é a Maria Fonseca, professora de artes que veio de Florianópolis, Santa Catarina, para participar. A xilogravura é um tipo de desenho na madeira. A gente vai trabalhando, tirando placas de MDF, né? A gente tira o excesso da madeira para ir construindo um desenho. Ele é bem divertido de fazer e bem diferente do que a gente está acostumado, porque a gente costuma pensar o desenho, o grafite preto, no papel branco, né? E aí, a partir da xilo, a gente tem o que seria um papel preto, que a gente vai entintar a madeira inteira. E a partir do que a gente vai tirando, a gente vai construindo os vazios, a gente vai construindo esses brancos, né? Nesta edição, também teve costura criativa, com uma sala cheia de mulheres que amam costurar. Aqui, elas aprenderam a fazer uma sacola ecológica. Entre as participantes, a dona Udili Cola Fiorentin, de 75 anos. É ótimo para a nossa saúde, para a nossa mente, para tudo, é ótimo. Eu agradeço ao Céu das Artes por tudo que ele está oferecendo para a gente. A senhora já sabia costurar, mas está vindo ajudar e aprender coisas novas. É, eu vim para fazer uma coisa nova, mas como eu precisava de ajuda, eu estou ajudando, né? E é isso que eu gosto, ajudar. Na oitava edição do Juarte, 32 oficinas, totalmente gratuitas, são ofertadas à comunidade. Tem espaço para todos os públicos e para todas as idades. O evento é uma homenagem à artista plástica Joana Corona, que faleceu em 2014, aos 31 anos de idade. A gente vê que a comunidade abraça o Juarte, tanto enquanto os fazedores de cultura, de arte e de escrita, como também da comunidade participando. Praticamente todas as nossas oficinas têm inscrições esgotadas, uma ou outra ainda com uma ou outra vaga, mas isso só nos alegra e nos mostra que o festival que acaba sendo essa semana intensa de atividades é, de fato, abraçada por toda a comunidade. A programação da oitava edição do Juarte segue aqui no Céu das Artes e do Esporte, no bairro Sudoeste, em Pato Branco, até o sábado, dia 26 de outubro. Na quinta, sexta e sábado à tarde, várias atividades são abertas à comunidade. Na quinta-feira à noite, nós vamos ter uma peça de teatro com o Grupo Artífice, que é uma comédia, estão todos convidados. Temos na sexta-feira à noite, no Bom Bar, vamos ter bandas, que é uma homenagem à Joana também, com leituras de poesia dos poetas patobranquenses. E o sábado à tarde é recheado de atividades culturais. Vamos ter coral, vamos ter lançamentos de livros, vamos ter concurso de poesia, o sarau do Leia Mulheres, vamos ter a apresentação do break. Enfim, uma tarde muito intensa de atividades. Toda a comunidade está convidada para participar. Para os interessados em participar das oficinas, ainda há vagas. É só entrar em contato pelo telefone 4632206032.